Simone Malagori, Jovem Pan News. Gostaria de uma avaliação da partida de hoje e saber da sua escolha por conta da suspensão do Gazão. Você optou pelo Henrique, que não havia sido relacionado para o jogo anterior. Os jogadores que você optou no jogo contra o Massílio, nenhum tinha essa característica similar com o Gazão. O jogo teve momentos de oscilação, a gente teve um primeiro tempo bom, bem equilibrado, e aí no segundo tempo a gente oscilou e isso foi até uma fala que eu tive com os atletas e é algo que a gente vai adquirir com o tempo e é um assunto também que a gente já falou no primeiro jogo ali, que é a questão da maturidade, de encontrar equilíbrio. E a gente sabe que num jogo de alto nível a gente não consegue ter o controle durante os 90 minutos, vai ter momentos do jogo ali durante os 90 minutos que a gente vai estar numa situação mais desconfortável, mais de inferioridade e é um momento que a gente tem que ter equilíbrio e tem que ser muito competitivo para saber resistir. E esse tipo de lição e de aprendizado a gente vai adquirindo jogo a jogo, os atletas vão amadurecendo, nosso grupo é um grupo novo, né? E a gente sabe que a gente está sujeito a esse tipo de situação. Com relação à opção do Henrique, o Henrique ele era um jogador com uma característica mais de 5 ali, mais próximo do que o Gazão faz, era um jogador que vinha sendo titular no Sub-20, foi titular ao longo do Catarinense e ele não teve a disposição no primeiro jogo por conta de uma competição que ele estava participando no Sub-18 e aí não participou da semana de treino, a gente optou por não levá-lo para o jogo, mas naturalmente ali ele seria a primeira opção de substituição do Gazão em caso de necessidade. Então a opção foi por essa, a gente tinha até, de repente, uma opção com o Kenzo, mas a gente sabia que pelas características do jogo ali, o Anderson e o Kenzo tem características muito similares e aí, de repente, ficaria um pouco desequilibrado defensivamente com os dois, a gente perderia um pouco no quesito força. Matheus, Boaventura, CBN, Floripa. Andrei foi destaque no jogo passado. O que faltou hoje para uma atuação melhor? A gente tem um ponto que foi preconderante no jogo de hoje, que é o campo, a condição do gramado e isso para a característica da nossa equipe e para o tipo de jogo que o Andrei faz, dificulta demais. Hoje é um gramado pesado, com muito barro, soltando muita grama, não tinha firmeza para os atletas e o Andrei é um jogador que precisa de um jogo de velocidade, de pouco toque na bola. E aí a condição do gramado não ajudava, então a gente sofreu. É evidente que o gramado atrapalha as duas equipes, mas a característica da nossa equipe de velocidade ela depende muito de um gramado que possibilite que a gente consiga acelerar as ações e jogar com menos toque na bola. Então, de repente, talvez essa condição do gramado prejudicou bastante o desempenho do Andrei no jogo de hoje. A ausência do... o Gazão prejudicou a criação da equipe? O Gazão é um jogador muito lúcido no meio de campo ali e no primeiro tempo ele teve um papel, no primeiro jogo, perdão, teve um papel fundamental de dar equilíbrio e consistência para o nosso meio de campo. Então, com certeza ele é um jogador que faz muita falta dentro da nossa ideia de jogo ali. Nós temos bons substitutos, mas a experiência dele, ele é um dos atletas mais experientes do Andrei, e a capacidade dele de ter essa lucidez que ele tem dentro de campo é muito favorável para nós, traz um equilíbrio maior para a nossa equipe. Vitor Zadroski, Raio Guarujá. Boa tarde, Rafael. O Avante teve um bom primeiro tempo e teve uma queda considerável de rendimento na volta do intervalo. O que acha que foi o motivo desse segundo tempo abaixo? É assim, a gente teve um início do segundo tempo ali, onde o Ercílio veio com uma proposta um pouco diferente do que foi o primeiro tempo, e nós dentro de campo demoramos um pouco para perceber e se reajustar. E aí o Ercílio soube aproveitar bem essa situação, então assim, o jogo estava bem equilibrado no primeiro tempo, nesse retorno para o segundo tempo teve essa alteração, a gente demorou para entender, demorou um pouco ali para entender e se reajustar. No momento que a gente consegue se reajustar, a gente volta para o jogo, mas aí a gente já tinha sofrido dois gols ali, o placar já fica mais elástico e aí dificulta um pouco mais a equipe do Ercílio, uma equipe bem experiente, que soube conduzir bem a partida, mas mesmo assim, nós tivemos boas ações ali, depois do nosso gol ainda tivemos possibilidade de fazer o segundo e se tivesse feito o segundo gol ali, com certeza o jogo ficaria um pouco mais aberto ali e a gente teria condição de, de repente, até buscar um empate. Obrigado a todos. Obrigado.